Pelo menos, as peças de reposição aos poucos estão chegando. André e Giovanni Augusto, inclusive, já estão treinando com o restante do elenco. Entre atletas que estão deixando Corinthians e outros reforços chegando, um jogador do elenco que inclusive teve propostas para sair do clube no ano passado, está aproveitando a chance para ser titular. O paraguaio Romero deixou boa impressão no fim do ano passado, graças à boa atuação contra o São Paulo. O atacante começa 2016 em alta, três gols em um mês. Acho que nesse ano as coisas estão acontecendo como eu quero. O ano passado quase não joguei, entrenei muito para jogar. Sempre acreditando no futebol, sempre treinando, tratando de melhorar em cada treino, escutando os companheiros. É a primeira vez que eu me sinto um pouco mais confiante agora. Então, vou trabalhar para seguir nesse caminho. Romero revela que a presença de sua mãe no Brasil e da comida paraguaia são um dos segredos da sua boa fase. Eu falei para ela, para vir me visitar aqui no Brasil. Às vezes ela não pode, porque tem coisas que fazer no Paraguai, mas agora, graças a Deus, está aqui comigo e ela faz tudo para mim. Mas tem outro personagem também importante nessa história toda. E ele fica no banco de reservas. Muita coisa vem aprendendo do Chichi. Todo mundo acha que aprende dele. É um grande treinador. Não só no ataque, também na marcação. Tratar de quando a gente perde a bola, tratar de fazer rápido a marcação, tratar de pressionar muito o rival. Então, e sempre fazer o simples.